O que tem no quem nos faz? Toma de hoje! Casa de Ceará e Mirela é roubada e nem os cachorros morderam os ladrões. A casa caiu pra brisa! Onze! Não, mentira! Eleven vai se casar e Bom Jove será seu sogro. A casa vai cair pra Bruna hoje à noite. Chinês é preso por matar mais de mil galinhas no susto. Santos e São Paulo estreiam hoje na Copa do Brasil focados pra casa não cair. Após um mês, casal de Goianas são soltas na Alemanha. Na Alemanha, a casa do Vitor Pereira caiu e ele foi demitido do Flamengo. Agora vai morar na casa da sogra. Quem não faz? Toma! Chama esse rapaz aí do lado. Vem cá, neguinho. Vem cá, neguinho. Vem cá, vem cá. Vem cá. Fala aí, Murilhão. E aí? Tranquilo, mano? Sim. Vamos começar com os palpites da Copa do Brasil que você sempre acerta. Tá jogando Botafogo que tem a camisa igual... Botafogo e Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto, tem a camisa igual do São Paulo. Sim. Que é o que o São Paulo vai se tornar já já. Botafogo de Ribeirão. Ah, pronto. Começou a provocar o menino já. Falou o Guarani da capital. Vai, eu tô lima, não enche o saco. Botafogo de São Paulo e Santos, quem ganha? Botafogo e Santos, eu acho que dá Botafogo. Botafogo. Santos tá muito ruim? Tá. O Santos e o São Paulo são os piores times de São Paulo? Não. Quem é o pior time de São Paulo? Palmeiras. É isso aí, Murilo. Não importa o resultado. O São Paulo joga que hora hoje, Murilo? Nove e meia. Nove e meia. Onde é? No Morumbi, né? No Morumbi. Você vai lá? Eu vou. Mas que hora você entra na escola amanhã? Amanhã, sete e dez. E como é que você vai num jogo nove e meia? Seu pai é o irresponsável? Não. É porque eu e ele, a gente conseguiu assistir pra minha mãe, aí deu. Ah, isso que quer dizer. Vocês tiveram que convencer sua mãe. Isso. Senão você não ia. É. E agora o Tatólo tá atrapalhando, é isso? É, não. Não, não. Não, porque ele tá falando. Você vai no que camarote você vai? Eu vou no estêdio. Você é playboy, hein, mano? Você vai no c****** do bagulho lá? Você tem comida lá? Tem. Tem comida. Ele só vai pela comida. Tem muito. Bastante. Aquele que eliminou o Corinthians. Aquele que eliminou o Corinthians. O próprio. O próprio. 3 a 1 e tu ano, então, palpite. Não, só um pau. É aquele que o Palmeiras roubou? É. É. Manda um beijo pro seu avô. Que time que ele torce? Beijo, vô. Não gosto do seu time, mas te amo. Qual é o time que ele torce? Palmeiras. É. Tá vendo? De Alcides. Tem dois malucos aqui, mano. São Paulino, não dá com nada em você. Valeu, você. Tá aí, Murilo. É nóis. Valeu. Ó, nem só de futebol e música vive o Allianz Parque. Sabia que existem diversas atrações diárias dentro da arena. É isso aí. Dica de hoje. Nagaro Sushi. Restaurante japonês localizado dentro do Allianz Parque. Eleito por dois anos um dos três melhores restaurantes japoneses de São Paulo. O Nagaro faz parte de opções gastronômicas da arena. Então, se você quiser ter uma experiência única, com o melhor da cozinha oriental, com vista pro campo, lá pro Allianz Parque, você não pode deixar de ir. Funciona todo dia. A entrada é pela Francisco Matarazzo, 1705. Vai conhecer. A galera tá cuidando de todo mundo muito bem lá, né, negão? Perfeito. Muito bom. E é gostoso demais. Valeu. O Frazão, o Cláudio Macedo, a galera toda. Tem prêmio, Tatora? Qual é o prêmio que tem hoje? Olha o prêmio que tem hoje. Tá valendo no nosso Instagram, arroba quem não faz, toma. Um álbum completo da Premier League, conhecido pela Panini. Nossa senhora, hein? É bom demais, é bom demais. Imagina toda aquela galera. Álbum completo da Premier League. É isso aí. É o lançamento da Panini e a gente vai sortear ele completo aqui. O que é Premier League, Denis? É a língua inglesa. Campeonato inglês. Campeonato inglês. Tá certo, Murilo? Tá, né? Só pra você saber que o Denis só tá uma bobagem. É a melhor liga hoje, né? É a melhor liga. Do futebol do mundo, né? Aliás, hoje teve jogo, né? Hoje teve jogo. É, hoje teve jogo. O jogo, o bicho tá pegando lá, porque o Arsenal tá com um jogo a mais, mas tá só seis pontos na frente do City. E se o City ganhar esse jogo, fica três. Então o bicho... E ainda tem o confronto entre eles. E ainda tem o confronto. Então o bicho tá pegando lá. O campeonato é bom demais. Resultado no final do programa. Álbum completo da Premier League. Muito bom, muito bom. A casa do Ceará foi assaltada? Ceará do Pânico? Ceará que era do Pânico, né? Hoje é da Record, já faz tempo. É, é. A casa do Ceará e da Mirella, que é a esposa dele, eles foram viajar no feriado. Ah, quando voltou? No meio do feriado, o funcionário ligou. Acho que na segunda-feira, no domingo, sei lá. Ligou falando... O feriado foi na sexta. Então, é. Mas eles estavam no meio do feriado, o funcionário acho que foi alimentar os cachorros, qualquer coisa, e viu que a casa tava revirada, toda aberta. E aí foram ver, tinham assaltado a casa. Aí eles voltaram da viagem, chegando em casa. Foi divulgar tudo isso de ontem pra hoje. Chegaram em casa, viram que o prejuízo foi enorme. Só em roupa de luxo, bolsa, sapato da Mirella e Joias, mais ou menos meio milhão de reais. Quem é isso, mano? É, cada bolsa custa 40 contos, sapato 20. Se o cara rouba a minha casa e eu vender minhas roupas, ele não consegue nem 30 reais. Se ele vender a sua casa, não dá um milhão. Alguns tijões não dá. Mas se levaram pra camisa do Curi. Se pegar a camisa daquela desbotada véia do Curi, já tem. Só não vai roubar a bola do Tevez, hein, pessoal? Então, e aí o que acontece? Foi assaltado e aí foram ver, levaram o cofre, carregaram o cofre. Que isso? Levaram o televisor, levaram tudo que ela disse. Eu vi o vídeo dela chorando. E aí o que aconteceu? O que a polícia suspeita, que pelos vídeos, que a casa tem sistema de câmera, tudo, é que alguém conhecido. Porque o pior, o maior indício é que os cachorros foram brincar com os ladrões. A hora que o carro, eles abrem o portão com o controle remoto, um portão eletrônico, pá, entra, baixa. E na hora que eles encostam o carro e saem do carro, os dois cachorros vêm abandando o rabo. Só que as pessoas estão de capuz e toca, não sei o quê. É lógico, os cachorros são trouxas, né? Mas os cachorros sabem. Não, os cachorros não sabem a cara. Mas tem cachorro que não é bravo, que faz essa festa com pré-contratura. A polícia, o cachorro não é aqueles Yorkshire dizem, não, os cachorros grandes. Ah, não sei. Não, eu tô falando porque ele mostrou no vídeo. E a polícia falou, ó, primeiro indício que alguém conhecido de vocês tá aqui, ó. O cachorro abanando o rabo e vencemos lambando. E aí eles entram, sabiam... Será que foi o mordomo? Não sei, mas é sempre o mordomo. Pode ser amigo. É, bom, enfim, a polícia tá investigando e o prejuízo foi grande. Porque é amigão, hein? Amigão, é? Mas é isso, aí tá todo mundo querendo saber agora quem assaltou a casa do Ceará aí também. Entendi. Outra coisa, Tapaué tá falindo? Rapaz, eu fiquei triste, cadê as reuniões? Não tem mais reunião de Tapaué? Não tinha, minha mãe não deixava eu pegar aquele lanchinho de atum, né? Aquele, aquele, aquela tortinha de liquidificador. Nossa senhora. É a tortinha de liquidificador? E aí, pô, que aí, aí? Não, a Tapaué... Tá falindo? Tá falindo. Porque ninguém come mais, ninguém guarda comida. Ninguém devolve, Tapaué. Ninguém devolve o Tapaué. Eu já sou nenhum. Ninguém devolve. Ninguém devolve. Ninguém devolve com o bolo e ninguém devolve. O Marrom levou uma Tapaué do Magu no último churrasco. O Marrom é latrão, mano. O Marrom não dá pra... E aí ele não devolveu até hoje. O Marrom não dá pra... O Marrom, mano. O Marrom é o enganador do caramba. A batata dele tá assando, mano. O Marcelo Marrom... O Marcelo Marrom... Mas, ó, se você conversar com as mulheres da Associação das Donas de Casa, elas vão te falar que a Tapaué vai falir, porque a Tapaué ficou muito cara. Os outros potinhos de plástico estão muito mais baratos. A Tapaué tá muito cara. Tá muito cara. A Tapaué tá mais cara que a comida que você põe dentro. As Tapaué... Os outros... Tem a plasticil. Os concorrentes estão muito mais baratos. A Tapaué ficou curta. Mas então, os concorrentes não são mais perereca? Não é aquele plástico que não presta? Que não pode nem pôr muito ondas. Vai guardar comida qualquer coisa certa. Não parece aquelas garrafas d'água que a gente pega agora, você abre a garrafa d'água e molha a cara, né? É tão merda que a garrafa... Não, o Ricadinho guarda com... Olha o gol do Santos. Acabou de sair o gol do Santos ali. Pra quê? Pra que a Tapaué se tem o pote de sorvete? É, o Ricadinho usa pote de sorvete pra guardar comida. Bom, a Tapaué tem 77 anos e na pandemia eles conseguiram dar uma levantada, porque muita gente ficou em casa, começou a juntar comida em casa, guardar. E começou a vender. Só que acabou a pandemia, o Magulha imbicou de novo. Então aquela venda daquelas mulheres que eram na sua casa faziam as reuniões, tá acabando. Tá acabando. Caiu 94% das pessoas. Quero informação do futebol, o que tá acontecendo no jogo do Botafogo e Santos. É, acabou de sair o gol do Santos, quem fez foi o Lucas Lima. Lucas Lima fez o gol, mano? Vai ganhar um prêmio. Você já tinha visto algum gol do Lucas Lima na sua vida? Já. Já tinha visto? Pior que já. Pior que já? É raro, mas acontece. Eu tenho certeza disso. Então, Lucas Lima, Santos 1, Botafogo 0. Quero informações precisas de Murilo. Murilo. Porque senão não tem jeito. Eu tenho uma coisa surpreendente pra contar. Sabe quem tá voando? Eu sei. Adivinha quem é? Ah, quem é? É a TIM. A maior rede móvel do Brasil. Não para de crescer. Já é líder no 5G. Isso que você ouviu. Líder no 5G. A rede TIM tá surpreendendo todo mundo. Também ela tem o dobro de antena 5G, que é a concorrência. Sabia? Então, tá esperando o quê? Traga seu número. Venha se surpreender com a TIM. TIM, imagine as possibilidades. Já tem mensagem aqui da Nisse, do Jacanã. Boa noite, rapazes. Uma garrafa de água da Tupperware custa mais de 100 reais. Olha aí. Mas dura a vida inteira, Ricardinho. Não tem cara que dura a vida inteira, Débora. O que elas pensam, fica tudo amarelo. É. Não fica mais amarelo. Nem casamento dura a vida inteira, viu? Mas Tupperware dura. Eu tenho uns negócios de Tupperware lá até hoje. Eu tenho um truque pra limpar Tupperware cheio de molho. Bicarbonato? Não, você põe o guardanapo e o detergente de aqua e ela fica limpinha. Ah, eu já vi isso na internet. Funciona mesmo? Isso. Como é que faz? Sabe aquele molho quando você põe o Tupperware? Você vai levar a marmita e o... Não sai nunca mais. Não vai ser. O guardanapo branco, você põe o detergente, põe água e ó... Como se fosse um coquetel. Bebe. Fica limpinho, mas a tampa continua mole e torta. Não, o Tupperware não torta a tampa. A Tupperware não torta. Aí tá falando desse jogo, o Tatola rapidão? Já teve jogo hoje pela Copa do Brasil. Já teve volta redonda e Bahia. O Bahia ganha de 2x1 fora de casa. Fora de casa. Isso é bom, hein? A Globo tá desconvidando o MC Guimê e o sapato da final do BBB. É, como eles foram expulsos por conta do assédio na mexicana lá... Não participam, né? A Globo decidiu. Nem ele, nem o que pediu pra sair lá, o Ceboso lá. Bruno Gaga. Aí o que acontece? Ele... Quem pede pra sair não participa nem da Maria Braga de nada. No caso dos dois, como eles foram expulsos por conta desse comportamento deles, a Globo tinha convidado, mas aí sofreu uma pressãozinha interna e desconvidou. E, inclusive, eles não vão participar do programa 101, que é aquele 100... Aquele 100... Aquele programa depois dos 100 dias lá. Que tá pra acabar agora o Big Pro. Tem que ter o primeiro programa. Muito mais isso, mano. Faz duas semanas, não acaba nunca esse negócio. Briga demais, mano. Parece que tá tendo briga dentro de casa. Chato demais isso. Seleção Feminina, tem gente que não gosta de BBB, não gosta de fazer, gosta de briga. Gosta de briga. Aí quem gosta de briga, assiste uma gruta. É isso aí, é isso aí. Se não gosta de briga, porque senão não dá, né? Mas aí o cara tá brigando em casa, brigando com o amigo, brigando... E não sabe o que que é. Não sabe o que que é. Não sabe o que que é. É aquilo dia inteiro. É muita energia ruim. É muita energia ruim, ficar brigando o dia todo. Seleção Feminina ganhou da Alemanha. Cara, ganhou, ganhou de 2 a 1 hoje. Foi hoje de tarde, pô. O saldo super positivo. O último amistoso. É isso aí, jogou com a Inglaterra, empatou no tempo normal, perdendo os pênaltis e ganhou da Alemanha. Agora vai ter a Copa do Mundo. Mas a Alemanha é um time bom. É. A Alemanha é um time ótimo. A Alemanha é campeã europeia, mano. Que coisa, hein? E a Inglaterra, mas é entre as melhores. E aí vai ter o Mundial dia 20 de julho e estão pedindo um amistoso aqui no Brasil antes delas viajarem. Entendi. E um estádio grande. Estão pedindo um jogão. Eu sugiro que seja na Equímica Arena, por motivo óbvio. A torcida do Corinthians é a que mais prestigia o futebol feminino. Então o jogo poderia ser lá. Tem várias jogadoras do Corinthians na seleção. A principal jogadora hoje é do Corinthians, né? A Tamiris. Ela fez o gol hoje. É, a Tamiris é uma das principais, né? Chegou a hora de você morar no Brooklyn. Apartamento com padrão setim de qualidade. A 350 metros do metrô Campo Belo. Vê se não vai perder uma das melhores oportunidades do bairro no momento. O Zite Brooklyn tem apartamentos de 58 a 86 metros quadrados e um condomínio de torre única, rooftop com piscina, vista panorâmica. Visite o decorado na rua Francisco Dias Velho, número 51. Ou acesse cetim.com.br barra zite. Tá procurando apartamento? Já sabe. Tem que ser da Zite. É, não é? Da Cetim. É da Zite. É isso aí. É lindo demais, hein? É boa. Fala aí, Cadinho. Tá tocando duas mensagens rapidinhas. César do Rafael e da Sara. Esse programa é tão completo. Tem notícia, resultado de hoje. O Mori, como limpa a Tupperware. E o outro maluco aqui, ó. O Marcelo Marques, de Interlagos. Eu gosto de beber cerveja gegêzada. Ele é gago. Fala da Preta Gil, que tava com câncer, que saiu, tava hospitalizando. É, a Preta Gil, há um tempo atrás, foi diagnosticada com câncer. Ela começou um tratamento, se afastou de todas as atividades dela. Porque ela é empresária, ela canta, tudo. E agora ela já se recuperou, fez o tratamento. E ela já tá bem. E ela vai fazer uma festa, um baile em comemoração, isso aí, chamando os amigos. E abrir pro público também. Entendi. Fala, Ricardinho. Mais uma informação sobre o Tupperware aqui. Lá de Rio Verde, no Goiás. As tampas de reposição são mais caras que o porte completo. Você pode repostar só a tampa, só custa mais caro que o negócio inteiro. Por isso que tá quebrando. É porque o seu Tupperware... Ô, seu Tupperware, vamos fazer acessível o negócio. Presta atenção nas dicas aí, velho. E você sabe que o cara que vem... Galera do marketing, presta atenção. É uma marca que a galera tem carinho. Tem carinho. Todo mundo tem uma história com a Tupperware. Lógico que tem. Mas não dá pra ficar cobrando esse preço exorbitante e achar que todo mundo é trouxa. Não é isso não, Tató. Porque quando faz a reunião, tem um sorteio de quem dá a casa, ganha um monte de potinho. Ganha. E quem vai pagar os potinhos que a dona da casa ganha? A minha mãe fazia a reunião só pra ganhar os potinhos. Quando faz a reunião na casa da fulana lá... Ganha os potinhos de brinde. Mas gasta tudo em torta o que vai fazer. Tem que fazer aquele patezinho... Bolo de cenoura. Bolo de cenoura, aquele patezinho... Ah, tem que fazer o buffet. Tem, tem. Tô gravando? Patê de sardinha. Patê de sardinha com pão puma. Sem casca. Tem que tirar... Ah, não. Aí é muita... Não, tem que... É muita... Patê de sardinha com pão puma. Aí tem que tá... E a molecada... Eu ficava só olhando. Eu jantei isso ontem. Nossa, eu tomava cada tapa na mão, meu. Eu falava, ô mãe, só peita. Não, não é seu. É pra mulherada. Bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Sua mãe fazia na casa dela também? Eu chegava aquelas... Eu falava, mano... É que velha. Não, é que velha. As amigas da sua mãe. As amigas da minha mãe, tudo comendo... Elas nem eram velhas naquela época. Elas nem eram velhas. Eu namorava aquele pão puma a tarde inteira. E eu que ia buscar tudo na vendinha, vai buscar sardinha. Vai buscar não sei o que. Vai buscar... Eu não comia. E quando algum patê tinha azeitona, então era luxo. Porque eu ia pegar a azeitona sem garoço. É, agora você não conta a parte que você pegava o troco e comprava a deep leak, né? Era gibi. Gastar um gibi e paçoca. Então tá bom. Elevem vai se casar. Elevem vai se casar. Como assim, é uma menina. 19 anos. Ela está apaixonada. Ela é uma menina. É. 19 anos. É. Ela é uma menina. A Millie Bob Brown ontem anunciou que faz três anos que ela namora com o filho do Bon Jovi. Ela vai ser nora do Bon Jovi. Olha que legal. É legal? Não é pra quem? Só o dele se empolgou. Bon Jovi não é legal? Sei lá. Se você acha que eu sou bom, eu vou falar que não. Olha o sogro de vocês, mano. Pelo menos ela é tão Bon Jovi como sogro. E o que acontece? Aí o filho do Bon Jovi... Vai ter festa. Eu quero saber se vai ter festa. Vai ter sanduíche de sardinha. Cortado em triângulo. Cortado em triângulo. Com patê com azeitona. É luxo. Azeitona é luxo. Chá mate. Chá mate gelado. Chá mate. Chá mate. Chá mate. O que acontece é o seguinte. A Eleven vai se casar. Jake Bon Jovi é o nome do rapaz. Tem 20 anos e ela tem 19. E ele já deu até um anelzão nela. Aqueles que tem o chuveirinho assim da Tiffany. Nossa. Custa um dinheiro aquele chuveiro. Como é que você sabe? Ah, porque eu vi no dedo dela. No dedo dela? Que custo dinheiro. É. É, porque eu vi na onda. Eu vou começar a reparar no dedo da galera aqui da rádio. É, vamos prestar atenção. Não, o que acontece? Aí ela falou assim. São três verões e eu quero viver todos com você. Falou pra ele? É. Tá noivo. Vai ter festa? Vai. Mas ele não é só música que cansa. Você tá de brincadeira, né? Vai cortar gravata? Numa festa dessa, você só volta a colocar o Bon Jovi pra cantar. É claro. Você tá de brincadeira. Tem que ser roupa nova. Tem que ser roupa nova. Que Bon Jovi. Se bem que é parecido, né? Bom Jovi e Bon Jovi. O roupa nova americano é o Van Halen. Põe o Van Halen pra quem dá aquela porca daquele jump lá. Jump, jump. É, é, é. Ó. O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de anabolizantes pra fins estéticos. Os caras tomam bomba mesmo, hein? Toma muita bomba, cara. Pra ficar tudo bonitão. E fica bonitão ou fica com aqueles músicos tudo esquisitos? De acordo com o olhar deles, eles ficam. Igual aquela pessoa que coloca aqueles dentes, tudo igual. Todo mundo tem o mesmo dente agora, o mesmo atleta, o mesmo... Tudo dente do João Kleber. É. Tem quem gosta. E esses dias eu fiz uma pergunta na Academia Idiota, os caras riram de mim. Eu perguntei. Um cara ia disputar esse campeonato de fisiculturismo. Aí eu perguntei. De mordida. E não tem anti-dope? Aí eu fico que era mais hora da risada. Você tá louco? Se fizer anti-dope, não tem. Eu já pensei no meme, um magrinho ganhando. Por que tem anti-dope, né? Aí não dá, né, meu? Mas o que acontece? O Conselho Federal de Medicina proibiu, porque muita gente acaba prescrevendo, até pessoas que não são médicos, mas podem prescrever medicação como pra fazer estética, né? Ficar fortinho, dar esticada. Você toma isso? Dá pra você ver como eu tô forte, né? Eu tô tomando bastante. É que o meu tava mofado. Venceu, promoção. A STR ar-condicionado conseguiu climatizar a casa da galera. Foi na STR que a gente descobriu como climatizar até cinco ambientes com o sistema multisplit da marca LG. Tem diversas opções de ar-condicionado, tecnologia inverter, economiza até 70% de energia, elimina até 99% de vírus e bactérias. Tudo pra deixar o clima saudável, confortável, pra todo mundo em casa. Então, site é esse, ó. STRar.com.br Você pode ligar pro 0800-725-3636 0800-725-3636 STRar.com.br Tá certo? Certo. Vamos fazer o... Você quer falar alguma coisa, Coutinho? Não, eu só... Tem mais uma... Os caras só tão mandando mensagem sobre o Tupperware. Tupperware é demais, mano. A pessoa não mandou o nome. Casamento não leve ninguém com o bom de óbvio. Mas vai nem a Tupperware. O Renan de Araújo falou o seguinte. O problema é que cada pote da Tupperware tem um objetivo. Tem pote pra botar no micro-ondas. E se você comprar um que põe na geladeira e esquentar no micro-ondas, ele vai ficar mole. Ah, é isso. Então, você tem que comprar o pra micro-ondas. É isso. Então, é cada... Ah, mas daí? Você vai lembrar? Você vai pôr uma etiqueta? Agora eu sei porque tem tampa torta. Exato. Exatamente. Agora, tá faltando comunicação, né? A Tupperware podia ter vindo aqui no 89 e a gente comunicava desse produto. Mas eles estão falindo. Como é que eles vão ficar aqui? Agora não vem mais, né? Pode ouvir, não. Mas o grande lance é se recuperar. Vai se recuperar. Uma empresa de 77 anos. É isso aí. Não pode acabar assim. Tem tradição. Tem família tomando conta? Será que tem já? Não, acho que não é mais. O seu Tupperware... Sabia que era o Tupperware, não sei o que o cara que inventa esse negócio. Ele já morreu. A empresa tem 77 anos. Você tem certeza. É de Nova York. A Tupperware não pode quebrar, velho. Você não pode quebrar. É ridículo, mas faz sentido. Murilinho, chama o Rubão lá pra nós, faz favor. Já aproveita aqui porque vai dar lambança nesse telefone que já tá dando zica logo na largada. Nossa, já. 30, 16, 00, 89. Já pipocou tudo. Já pipocou tudo, já não vai dar pra fazer. Já não tá funcionando nem o Rubão, vai dar uma mexida aqui. Tá parado, ó. Deu tilt. Deu tilt, japonês. Aquele soquinho maroto. Quer que eu pegue uma tapada lá pra você bater desse negócio? Dá aquele soquinho maroto, Rubão. Ô, Denis, enquanto o Rubão dá uma olhada pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa, me fala, vamos fazer um ímpar pra gente, de repente. Vamos fazer um ímpar agora. Cadê o ímpar? Ímpar. Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante essa notícia. A notícia é que São Paulo é a cidade que mais tem surfista sem praia. Ai, que louco. Como assim? No mundo. No mundo. São Paulo é a capital. São Paulo não tem praia. São Paulo não tem. É a cidade que não tem praia, onde existe mais surfista no mundo. Que legal. São aproximadamente 150 mil surfistas em São Paulo. Quer dizer, no mínimo o cara tem que ter Santos. Isso. Que é o lugar mais próximo aqui do litoral. É impressionante esse número, né? É a cidade que mais tem surfista no mundo sem ter praia. Sem ter praia. E o que acontece... É verdade mesmo, sabia? É verdade. Tanto é que o Turco não fez o dia do surfista e todo mundo tirava o sarro dele lá. É verdade. É. O que acontece é o seguinte. Pensando nisso, uma empresa vai criar uma praia. Sabe onde era o Hotel Transamerica ali perto do Vibra? São Paulo? Sim, sim, sim. O Hotel Transamerica foi desativado na pandemia e aquele complexo todo de terreno vai virar um condomínio de luxo onde vai ter uma praia gigante com onda lá. E vai poder pegar onda. É, vai poder pegar um. Vai chamar... É... Bionde Club... Os Pernelongos... Os Pernelongos vão poder surfar também? Da Marginal? É só Portelinha. É mesmo, né? É muito perto da Marginal. Vai ter que botar ali ali, mano. Vai Portelinha. E aí o que acontece? Pensando nesse surfista todo, vai ter esse condomínio, esse clube de ondas na cidade de São Paulo. Que loucura, hein? Boa. 150 mil surfistas em São Paulo. Você sabe que... Você falou duas coisas. Surfista e Rudugurus. Vibra, você falou. Vai de um lado ali. O Rudugurus vai tocar amanhã no Vibra. Amanhã. E o surfista tem 50% de desconto. Ah, é? Ah, é. Alimento, pode levar. E como prova que você enxerga a prancha? Ele vai doar o prancha, o cordinha lá, o lash. Lash, lash. A galera vai dando a parada. Legal. Ah, é? Alimento. Então tem 50% de desconto amanhã. Se chegar com o cabelo descolorido assim com parafina, já paga? Paga a meia. Mas leva... A parafina. Pelo menos doa a parafina, né? Faz uma doação. É que eu não tenho cabelo, vou levar outra coisa então. É isso aí. Conheça o SUV Fiat Pulse. Faça seu test drive no motor tubo mais potente da categoria. Conectividade. Tela de 10,9 polegadas. Carregamento de celular sem fio e muito mais. Hashtag venha pulsar com o Fiat Pulse. Quer saber mais? Vá a uma concessionária Fiat ou acesse ofertas.fiat.com.br. Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. No trânsito, escolha a vida. Hashtag venha pulsar com o Fiat Pulse. E a outra hashtag, negão. Tá, tá. Na onda da crista não dá. Na crista não dá. Só para pagar mais barato. Surfista... Aí não dá, né? Aí não é surfista mesmo. Pode pagar mais barato. Conseguimos também? Conseguimos. Está aqui. Está funcionando. 3016... A princípio. 0089, parece que está funcionando. Quanto vale hoje? 250 reais. 250 reais. Tem que fazer o quê, Denis Mota? Ligar para a gente e adivinhar o som. Tem que adivinhar o som. Adivinhar o som. 3016-0089. Esse é o telefone. Aperta aí, Ricardinho. Vamos pegar o primeiro. Deixa eu ver quem está na linha, se der tudo certo. Alô, 89. Não deu. Ixi. Mais um. Mais um. Alô, 89. Alô, menino. Tudo bem? Boa noite. Alô, 89. Oi, Itapola. Quem está falando? É Rosália. Oi, Rosália. Tudo bem? Tudo bem e vocês? Tudo bem também. Você está falando de onde? De Cotia. Cotia. Então está para você. Está bom, Rosália? Está ok. Presta atenção, vale 250 reais. Vamos ver. Que som é esse, Rosália? É um liquidificador? Um liquidificador. Errou! Valeu. Beijo, menino. Beijo, menino. Valeu. Eu achei que era um liquidificador também. Fazendo patê de acordo. 3016-0089. Deixa eu ver. Pega mais um, Ricardinho. Deixa eu ver quem está na linha. Alô, 89. Olá, meus queridos. Quem é você? Vocês estavam com saudade de mim? A Vânia é da Casa Verde. Oi, Vânia. Tudo bom? Tudo bom. E vocês? Tudo bem também. Você sabe que som é esse? Vamos botar o barulho para ela. 250 reais. Que som é esse? Eu acho que é um processador de alimentos. Eu ia falar liquidificador, a menina falou. Então vamos no processador. Processador de alimentos. A Vânia falou. Vamos ouvir. Errou! Errei também. Mas parece uma linha. Posso falar? Está vendo? Errei, viu? Está tolo. Um beijo, Vânia. No meu tinha gelo. Beijo. Beijo. Valeu. O que mais? Chega. Chega. Você quer mais um? Não. Então amanhã vale quanto? Trezentão. Amanhã vale 300 e 8. Esse telefone deu azica hoje. Quase não pegamos ninguém. Conseguimos falar mais um pouquinho. Mas ainda deu certo. 300 reais amanhã no Que Som É Esse? Junto com o Cobre Informático. Vamos fuçar na rede. Fussada na rede. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Morra da menina. Se você está com medo da resposta, não faça a pergunta. Isso é óbvio. Perfeito. É óbvio, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre é óbvio. O Lé do Brasil. Vitor Pereira no Flamengo. Perdeu. Supercopa, Mundial, Recopa e Carioca. Ganhou. 15 milhões. 15 milhões. A multa dele é? 15 milhões a multa. Ele ganhou mais uns 6 ou 7 de salário. E fizeram a conta hoje que o Flamengo, depois que o Jesus saiu do Flamengo, só de rescisão de técnico que ele contratou e mandou embora antes do contrato, 34 milhões o Flamengo gastou com rescisão de técnico. Quem é o Flamengo que faz isso? É o Brás. Você pegou leve, porque eu vi 37, sem sacanagem. É muita grana. 30 milhões. Vamos ganhar uns 30 milhões. Porque hoje mandou o VP embora. Só ele é 15. Então, aí mandou também os auxiliares. Todos. Mandou também o preparador físico e os analistas de desempenho. Dois. Então mandou todo mundo embora. Todo mundo embora. Quem vai assumir é o cara do Sub-20. Nessa mesma história aí, eu recebi uma história hoje aqui. O Genésio mandou, quando você pensar em vencer na vida, lembre-se que o Vitor Pereira ficou milionário só perdendo. Só perdendo, né? 15 milhões só perdendo. Só perdendo, mano. Renato Maurício Prado. Esse também vou te falar. Renato Maurício Prado falando sobre o Sampaoli, que é o provável técnico do Flamengo. Ele falou assim, trata-se de um louco. Pode até dar certo, mas as possibilidades de transformar o clube num caótico hospício são bem maiores. Eu também acho. Ele é louco mesmo. É difícil de eu concordar com esse bobão aí, mas eu concordo. Aqui no Brasil ele treinou o Santos. Ele tinha que chamar o Narigudo de volta, pedir desculpa pra ele. Ah, o Dorival Júlio. Ele falou que topa, hein? Não, não é possível. Ele falou que topa. Ele não acredita. Ele falou que topa. Ele falou que eu não tenho rancor pelo Flamengo. Falar que não tem rancor é diferente. Se eu jurei o outro. Não é, não. Prece um milhão de reais por mês. Eu tô com o negão. Ele tinha que chamar até a humildade e falar, desculpa, a gente errou, você ganhou tudo pra gente e a gente jogou fora. Pode voltar aqui. O time gosta dele? O time gosta. Alexandre Nero. Ah. Alexandre Nero, o ator, escreveu o seguinte. Não falarei de futebol. Me expressarei apenas na minha área. Vitor Pereira certamente é viciado em Ted Lasso. É isso aí. Opa. O Vitor Pereira deve ser. Eu adoro Ted Lasso. É quem gosta de Ted Lasso. Você gosta de Ted Lasso, Murilinho? Gosto. Olha lá o que aconteceu ali, Murilinho. Faz a narração pra gente. Contra-ataque do Santos. Contra-ataque. Marcos Leonardo tenta pegar a bola, a defesa do Santos. Se jogou e o juiz deu pênalti, é isso? Deu. Pênalti. Então é pênalti pra quem, mano? Fala no microfone, mano. Chama o Vá. Ele deu pênalti pro Santos. Se jogou. Se jogou. Patati e patatá. Se jogou. Não, se jogou nada. Ele já deixou. Ih, matou errado, né? Olha o Ia que matou, deu chapéu. Ih, já segurou no peito. Olha o braço, olha o braço. Olha a câmera lenta. Põe na câmera normal, isso não é nada. Protegiu. Murilinho. Eu acho que foi. Viu? É palmeirense enrustido. Tava aberto a mão. Tava aberto a mão. Ah, então é por causa da mão aberta. Segura, o Murilinho tem toda a razão. É isso aí. O Daniel é o amarelo. Galvão Bueno. Galvão Bueno escreveu no Twitter dele. Há exatos 30 anos, Ayrton Senna fazia a melhor primeira volta na história da Fórmula 1. Donington, Inglaterra. É linda essa volta. É demais. É linda essa volta. Aliás, eu ia falar isso. A Galisteu deu uma entrevista. Ela foi num podcast essa semana e aí ela tava contando muitas coisas. Entre elas, as coisas do Senna, que a namorada dele quando morreu, e disse que ele tinha três sonhos antes de morrer ali. Um era correr pela Ferrari, que ele queria sair lá da... Ele tava na Williams na época. Quando morreu foi. É, e queria ir pra Ferrari. A outra era conhecer a Disney, que mesmo ele rico, famoso, ele nunca conseguiu ir na Disney. Não tinha tempo, mano. Não tinha tempo e quando ele ia, não tinha como fazer. Tinha que fazer um esquema. Não conheceu a Disney e a última era ter um filho. Porque ele queria muito ter tido um filho e não conseguiu. Ele não conseguiu. Mas explicaram pra ele o que tinha que fazer pra ter um filho? Não, ele treinava bastante. É que não dava a volta rápida demais. Não dava a volta rápida demais. A volta é muito rápida, mano. Muito rápida. Rafael Portugal. Rafael Portugal escreveu o seguinte. Na boa, de coração. Amanda, Bruno e Larissa não dá. Amanda, Bruno... Hoje é terça-feira? É. Hoje sai... Hoje é dia de eliminação. Hoje sai a Bruna. Hoje sai a Bruna. Hoje sai o... O Nicásio. O Fred. O Fred e o Nicásio. Tomara que você seja certo. Chico Barney. O cara é uma mala, bicho. Chico Barney escreveu o seguinte. Muito feia essa cena das desérticas tentando humilhar o César no quarto. Deprimente alguém defender isso. Elas pegam pesado. Elas não querem que o cara fique no quarto. Elas ficam humilhando o cara. É, fala o que, Breno. Eu não vi. Ele vai acabar se dando bem. Banda o cara dormir no chão. Fala que ele é um cachorro. Quem é esse? O César Black. O César Black. Vai acabar se dando bem, né? Lucia Alves. A Brisa. A Brisa escreveu o seguinte. É a Rona Brisa aí que dá fogo. Eu posso falar? A Brisa é boa. Essa segunda... Essa segunda vai começar com uma notícia bombástica. O que vocês acham que é? A casa caiu pra nossa bichinha. Caiu mesmo. Uma mãe denunciou pro delegado que ela é uma sequestradora de duas crianças. Ah, você tá de sacanagem. E ela não é. Não é, mas a mulher... Quem falou que não? A mulher é rosa. Eu estou falando que não. Eu coloquei a mão no fogo pela Brisa. Alguém pagou essa mulher pra falar isso ou não? Vocês pagam? O que é a mulher que é a mulher que é a fruta? Opa, o negão vem com informação, precisa de ti, ti, hein? Ou guerra. O Ari pagou pra pegar o filho dela? Não sei. O Ari pagou. Olha aí a informação, cara. Eu não gosto de novela. Esse negócio dessa Brisa aí, tá louco. Amorilinho, informação precisa do esporte. O que tá acontecendo no jogo de Santos e Botafogo? O Marcos Leonardo acabou de fazer o gol de pênalti. Quanto tá o jogo? Tá 2 a 0 pro Santos. Já errou o palpite, né? Falou 3 a 1 pro Botafogo. Viu? Você viu como você... Já não dá mais. Os caras do Alga Santos já estão jogando já ou não? Não. Não sei. Nosso jornalista não sabe nada. O Tupo Bragantino tá jogando no Palmeiras, não tá um pequenininho lá? Tá, tá. Aguinaldo Silva. Parabéns! Sabe aquela história segundo a qual, depois da pandemia, as pessoas seriam mais responsáveis e o mundo mudaria pra melhor? Mentira, isso. Até agora, nada. Nada, nada. Não esqueceu tudo. Só piorou. Rafinha Bastos, queria dar uma surra no Dalai Lama. O mundo tá normalzinho. Cara, vamos falar desse Dalai Lama? A gente falou ontem. Mas vamos falar mais. Mas assim, é ridículo o que aconteceu, né? É bojento. Tão pedindo prisão dele, tão pedindo um monte de coisa. Ele pode perder o cargo? Porque eu não sei como é que é isso. Então, eu não sei como é, se ele é eleito pelos monges lá, eu não sei como é que é esse negócio dele. Mano, esse negócio é muito absurdo. É tipo o Papa, né? É, mas ele fica até morrendo, né? Mas é que nesse caso... Pra ficar claro, desculpa, é que Dalai Lama é o cargo, não é ele. As pessoas confundem sendo ele. É igual o Papa. Sim, todo mundo é Dalai Lama. Se ele morrer, vai ter o Dalai Lama. É, chegou lá o cara lá e é Dalai Lama. É o Papa do monge lá. É o Papa do budismo lá. O que eu queria dizer é o seguinte. Idolatria pra ser humano não dá. É isso aí. Você vai ficar no cavalete. Não dá pra idolatrar Bolsonaro, não dá pra idolatrar Lula, não dá pra idolatrar Dalai Lama, Papa, Padre, não dá pra idolatrar nada. Quando trata-se de ser humano, o negócio vai fritar. Uma hora você vai se decepcionar. Deixa o cara morrer pra idolatrar, porque daí você sabe se ele não fez alguma bobagem. Exatamente. Pelo menos publicamente. É, então. Porque tem essa... Se ele fez isso na frente, o que esse cara já não fez atrás? A hora de começar a estudar e ver direitinho, investigar isso. A igreja católica teve um problema sério há uns anos atrás, que ele descobriu um monte de padres pedófilos. E o Papa tinha encobertado esses padres, então por isso que ele saiu. É complicado. O Bento lá, né? O ser humano, filho, uma hora vai fritar. Bonito por bosta. Perguntinha básica. Qual o nome do filme de comédia em que o moleque perdeu os dois pés num acidente? Filme de comédia, moleque perdeu dois pés num acidente. Pé de moleque não. É... Sem... Sem o quê, Cadinho? Os Pestinhas. O celular do Homem-Aranha caiu no chão e quebrou. Certo. O que ele disse pro moço da loja de assistência técnica? Arrumei a teia. Teia, sei teia. É. Vai! Desculpa, nem todo herói usa capa. Ai, meu Deus. Essa era difícil. Mais uma do Bonito por bosta. Cada dia pior. Qual é a organização mundial em que se tiram mais fotografia? Como é que? O quê? A organização mundial em que se tiram mais fotografia. É a Unicelfie. Tá longe. Tá longe. Pra terminar, irmãs do Leite. Eu não ia acertar isso, mas nem que eu nascesse dez vezes. Nem que eu fosse o Dalai Loba. É. Irmãs do Leite escreveu no Twitter dela. Que seja o início de semana com Deus na direção. Porque se depender de mim, eu subo na calçada e derrubo o bosta. Eita. Ambilight TV Philips. A emoção da imagem levada pra fora da tela. Tecnologia exclusiva Philips. Possui luzes de LED localizadas na traseira da TV. Que mudam de cor de acordo com o que passa na tela. É um verdadeiro show de entretenimento e imersão em tudo que você assiste. Não é só uma TV. É Ambilight TV Philips. Conheça os produtos em www.audioevideo.philips. Tá bom? Perfeito. Bruno, galera da Philips sempre ligada aqui no 89. Linha de eletrolo tá arrebentando da Philips. Tá procurando. Vai comprar TV? Vai comprar som? Já sabe. Primeiro dá uma olhada na Philips. Aí você vai ver. É que o negócio é impressionante. Aí você nem sai de lá. Você vê e você fica. É isso aí. Fala aí, Cardinho. O Neno Soares ficou indignado com o que nós falamos do Flamengo e comentou o seguinte. Eu sei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas pagar mais de 30 milhões de multas pra técnicos e ficar mendigando pra entrar em acordo com as famílias dos garotos do Ninho é complicado, né? É complicado. É o que tá acontecendo. É isso aí, né? É isso aí. E era pouco dinheiro dos caras, hein? Nossa, o Brás. É fomfarrão. Ele tem caras, fomfarrão. Parece uma palaué suada de marmita. Toda vez que eu vou pro Rio de Janeiro, eu encontro ele nas redes. Tem que ver os lugares que você tá frequentando. Você tá frequentando um lugar ruim, mano. Mas eu não vou mais agora. Nunca mais eu vou. Porque os lugares não são muito bons. O que é o jogo do São Paulo hoje? 9h30. 9h30 da noite. E o do Palmeiras amanhã? 8h. 8h. E o Corinthians, 9h30. É o jogo da TV. Então você vem aqui no programa, Ricardo? Claro que venho. Eu sempre venho no programa. Então tá bom. Já o Bisnaga, né? Bisnaga. Amanhã, 8h. O Kim já mandou 300 mensagens. Tá certo. Eu tenho que ir no jogo. Vai tomar uma tombência, mulher. Eu não quero nem ver, cara. O Corinthians joga com o Remo, né? O Remo lá em Belém do Pará. Vai tomar a remada. Estádio novo, né? Ah, é? Estádio novo. Os caras reformaram também lá. É. Aquele estádio que todo mundo joga o Remo, o Paysandu. É? Todo mundo. Não sei. Bet 7. Bet 7. Bet 7. Bet 7. Que jogo. Vamos falar do... Por isso que eu perguntei. Isso. Que jogo. Vamos começar com o do São Paulo hoje? São Paulo. Vamos lá. Lembrando que quem fizer o primeiro aporte de grana hoje, a sua primeira aposta, você tem 200% de acréscimo. Isso significa o seguinte, se você colocar lá 500 reais, é o máximo para ganhar os 200% de bônus, é 500. Então, se você colocar 500 lá, automaticamente você já fica com 1.500 para apostar. Se está lá. Se está lá. Mas tudo isso você precisa ir lá na parte que está escrito cupom e colocar o número 80 e 9. Aí você desfruta dos 200%. Eu fiz a minha conta e eu estou no crédito. Está no crédito? Estou no crédito, Bet 7. Abenço aí. Estou a benção. Posso falar? Eu fiz o de 500, o primeiro aporte de 500. Boa. E é possível para mim 500. Eu perdi umas 3, 4 seguidas, tinha botado 150, 150, não sei o quê. Aí eu botei nesse final de semana 700 numa lá. Falei, vamos jogar tudo que está meu aqui fora. Que beleza. Mano, eu faturei 3,800. Olha. Olha. É, rapaz. Você foi malandro, hein? Bet 7.com. Você tem 200% de bônus no primeiro aporte. Quando chegar no campo, você está preenchendo o seu cadastro. Chegou no campo. Chegou no campo. Cupom. Cupom. O que tem que pôr, Denis? Aí você coloca 89, mas o numeral não escrito, porque ali você na hora ganha 200% de bônus até 500 reais no primeiro aporte. Exatamente. Gostou dessa? Então se você colocar 89, ganha 200% de bônus. E, ó, você pode apostar em escanteio, cartões amarelos, falta. O que você achar legal, você consegue apostar. Ou no resultado simples também. Ou no resultado simples também. Bet7.com. Siga o seu instinto. O São Paulo hoje, você vai botar o quê, Ricardinho? Eu vou botar 1x0 pro São Paulo. E o Corinthians hoje, você vai botar o quê, Ricardinho? Amanhã. Amanhã. Amanhã vai ser 1x1. 1x1. E o Palmeiras hoje, amanhã, você vai botar o quê, Denis? Contra quem é? Tom Benz. Tom Benz. Ah, 3x0 pro Tom Benz. Pode entrar lá no Bet7 e ver se o Tatola vem ou não vem amanhã. Eu vou apostar que o Tatola não vem. Acho que eu ganho. Bapada. Denis Mota. Ricardinho e Angelo. Presta atenção. Vai, eu já tô pensando. As meninas foram viajadas. As goianas. As goianas foram viajadas para Alemanha. E aí, na mala delas, trocaram a etiqueta. É a informação que a gente tem. É isso aí. Não, é. É real. É a informação, não é? É real. Trocaram a etiqueta. As meninas foram presas na Alemanha. Mais um mês já, isso. Por quê? Porque tinha droga. A gente falou isso na quinta-feira. Quando foi no domingo, o Fantástico fez uma baita matéria mostrando a quadrilha que atua dentro do aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. Certo. Que foi onde trocaram as malas delas. Era um casal de meninas que estavam indo passar férias na Alemanha. Trocaram as malas delas já dentro da esteira. Tem filmagem. Sabe quem são as pessoas? A Polícia Federal interviu ali na investigação. E elas ficaram presas um mês. Só que assim, exatamente. Precisava do governo brasileiro intervir. E aí foi o que ele fez agora. Então, Maratinho, consulado, tudo. Mandou, ligou lá para a Alemanha e falou assim, ó, pessoal, as meninas não tem nada a ver com isso. Como é que fala? Oi, pessoal. Não é, as meninas não tem nada a ver com isso. Pessoal, troca. Isso aí, troca. Droga, droga dele. Não, droga. É isso. Não, repete, repete. Ah, não. Não vai ser igual. Eu perdi o finalzinho. Droga, droga, droga. É droga. É droga isso aí. Então, e aí provaram, a advogada delas já tinha provado que elas tinham sido trocadas as malas e não eram delas. O primeiro indício foi o peso da mala. Isso. Porque a mala delas, no embarque, eu não sei o exato o peso, mas tinha 17 quilos. Chegou lá, tinha 20. E não era. Era uma mala preta e uma rosa. Chegou lá, duas azuis. Era tudo diferente. É muito louco isso. E daí o que aconteceu? Só que a advogada sozinha não conseguiu. Quando o governo brasileiro entra na jogada que foi essa semana, aí o governo lá da Alemanha falou, beleza. Acreditamos em vocês agora. Vamos liberar. Soltaram hoje as meninas. Que soltam, pelo amor de Deus. Não é um frio. Não é um frio da Alemanha, que tá meio que no inverno lá, no final de inverno. Se elas separadas, não falam alemão e dizem que é uma cadeia que não é uma cadeia diferente. É uma cadeia de prisioneiro brabo, assim. Tipo, de prisioneira, no caso, que é de mulher. E a higiene também não era péssima. E essas meninas, eu não sei qual é o órgão, se é a ANAC, qual é o órgão que cuida da logística do aeroporto. Esses caras têm que indenizar essas meninas. Não é possível. Não, mas vamos processar. E até a companhia aérea, a companhia aérea também. Porque as meninas, aí depois mostrou duas moças que levaram as malas com droga. Na companhia aérea. E tinha uma funcionária na companhia. No guichê da companhia aérea. Chinês é preso. Rapaz. Por matar galinha. Mentira. No susto. No susto. Mentira. Como é que fala? Como é que dá susto em chinês? Bum. Lá, lá, lá. Aí, pum, pacotar. Mas não pode matar galinha no susto? Foi outro. Não pode. Peraí, mas falam que galinha morre mesmo no susto. Não, galinha morre no susto. Mas você não pode matar mil e cem galinhas no susto. Ah, foram mil? E que não é sua. Ah. Peraí, peraí. Então vamos lá. Mil e cem galinhas. Mil e cem e três. Pra ser mais exato. Olha. O outro chinês falou flango, flango, flango. Show flango, show flango. Mas ele falava galinha ou falava flango? Flango, ele queria flango. É, velho. E aí, negão? Isso é pombo. Não, é flango. É flango. Não, é flango. Dá o seu. Pacotou. Pacotou. O flango morreu. Vai de novo que eu não entendi. Lá. Pacotou. Vai virar pastel. Aí eu vou virar pastel. Tem a piada do pastel. Vai virar outras coisas. O que acontece é o seguinte. Conta a piada do pastel. Não, não. Vai acabar o programa. É boa essa piada. O que acontece? Os dois chineses tinham uma propriedade lá, rural. Certo. Lá num canto lá da China. E aí, o que aconteceu? A divisão do terreno era feita por cerca-viva. Certo. Eram algumas árvores. O chinês 1 foi lá e derrubou as árvores do chinês 2 para aumentar o terreno dele. E aí, o chinês 2 cobrava. Falou, você derrubou minhas árvores. Agora eu vou fazer maldade para as suas galinhas. Falou assim. Falou assim. Vai matar seus flangos. Vai matar seus flangos. O que aconteceu? O chinês 1 tinha um galinheirão. O chinês 2 cobrava. Foi lá na noite, esperou o chinês 1 dormir. E ele entrava com uma lanterna. Não uma lanterna assim, essas de carro. Uma lanterna, tipo um faroletão. No galinheiro, ia cem dias. Galinha tomava um susto. E saiu tudo correndo. O que acontece? O galinha é bicho tonto assim. Eles vão tudo para o canto. Tem galinhas espertas, não? Os flangos que moram aqui no telhado são espertas. Eles espertas, faz cocô em carro, faz tudo. Eles vão para o canto e se amultuam e morrem. Numa patelada matou 500. Na outra matou 600. E depois matou mais um pouquinho. 1.163 galinhas morreram no susto do farol do outro chinês. Nossa. E aí? Cadê o zó que a galinha porra? O chinês 1 denunciou o chinês 2. E foi preso 6 meses para matar as galinhas e 1 ano de incondicional. Em liberdade, mas não pode sair. Nossa, mas é um matador de galinha mesmo. Não vai nem poder comer o roupinho. 6 meses de cadê porque matou galinha? Tá brincadeira. Fala, Ricadinho. Ontem saiu a relação dos melhores do campeonato paulista. É uma lista, desculpa, pra mim é ridícula. O técnico... O técnico... O técnico do campeonato. Não tem ninguém do Corinthians? Tem. Não é possível. Renato Augusto. O técnico é o Thiago Carpini. Você tá de brincadeira. Mas quem votou, Ricadinho, foi todos os capitães do time. Mas os capitães sabem nada. Mas desculpa. É o... Eu pensei que... Não, é sério. Os caras votaram no ataque o Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga fez dois gols no campeonato. Bruno Mezenga e Rony. O ataque. O São Paulo tem... Como é que é? O Galopo e o Roger Guedes fizeram oito gols. Cada um são no artilheiro. Os caras votaram o Bruno Mezenga. Mas peraí, o técnico... Eu concordo. Ah, o Abel Ferreira é pior que o Thiago Carpini. É você falar que um corredor corre por um calhambé que chegou na final e o outro corre por uma Ferrari. Isso o Denis tem razão. Pô, você conseguir com o Água Santa chegar na final, ele é muito mais competente quanto que corre com o time prontão. Eu vou falar o time inteiro. Everton, o Everton do Palmeiras, Reginaldo do Água Santa, Gustavo Gomes do Palmeiras, Melhor que o Marcos Rocha. Didi do Água Santa, Juninho Capixaba do Red Bull, Zé Rafael do Palmeiras, Luan Dias do Água Santa, Renato Augusto do Corinthians, Rafael Veiga do Palmeiras, Rony do Palmeiras e Bruno Mezenga do Água Santa. O técnico é o Thiago Carpini. O gol mais bonito do campeonato foi do Roger Guedes contra o Botafogo do Ribeirão Preto. Revelação do campeonato. Foi o do Cristian Barletta, que era do São Bernardo e agora é do Corinthians. Os artilheiros Roger Guedes e Galopo. É isso. É isso. Vai, pronto. Tá, brincadeira. Mais uma. A Gol, linha aérea. Linha aérea. Tá implementando agora tênis no uniforme da tripulação das aeronaves, sabia? Demorou. Pode usar. Não precisa ficar com aquele sapatinho que tá dando as mulheres lá, 8 horas, 12 horas de voo, mano. E vou te falar, aquele sapato com meia fila deve ser dele. Não, não. Alguém pensou, né, meu? Alguém pensou, né? Principalmente as mulheres sofrem mais, porque em voo longo elas nem usam mais o salto alto, né? Usam aquela sapatilha. Mas mesmo assim deve ser desconfortável pra caramba. Você tá pisando no chão. E aí conseguiram aprovar um tênis pro uniforme das meninas e das meninas não. De toda a tripulação. Entendi. Os times brasileiros tão pedindo mais dinheiro pras empresas de apostas, é isso? Tão. Na verdade as empresas de apostas já repassam uma verba pros times, por lei, e o governo vai cobrar o imposto. É, o governo vai começar a cobrar imposto das casas de apostas. E os times de futebol querem uma parte desse imposto que o governo vai cobrar. Quer ganhar dos dois lados. Quer ganhar dos dois lados. Quer ganhar do governo e das casas de apostas. Porque o governo vai ficar com imposto. Mas eu duvido que o governo vai dar. Eu também. O governo vai andar, os clubes vão andar, né? Vai. Vai andar, né? Ainda mais que o clube deve pra caramba pro governo. É. Não paga imposto. Não paga imposto. Mas eles tão pedindo isso, quem sabe aí fazer uma negociação com a dívida que eles têm. É, pode ser. Pode ser. Pode ser uma barganha. É, porque o governo já tentou de tudo. Já tentou o loto, faz loteria. Eu quero música danás. Aí lá vem. Eu quero falar da lota aí. Você quer falar o quê? Não, da lota que vai aumentar o valor da aposta na loteria. Quanto vai ser agora? Vai passar pra cinco reais. É quatro e cinquenta a mega sena. Um bilhete único, simples, né? Eles não podiam dar mais dinheiro nessa mega sena, eles roubam tudo dinheiro pra eles. Vai aumentar vinte e cinco por cento dia trinta, agora vai passar de quatro e cinquenta uma aposta pra cinco reais. E eles podiam aumentar também a quantidade que eles dão, né? Podia dar vontade de apostar. É, podia apostar, né? Eles ficam fazendo essa porcaria aí. E aí, 30 milhões. Eles arrecadam cento e cinquenta e põem trinta. É isso aí. Ah, para com isso. Não dá pra isso não. Tem que melhorar isso aí. Ó, roubo da NASA. Roubo. Como assim? Ah, roubou. É, roubou. Ah, achei que tinha roubado a NASA, velho. Eu também. Tenho certeza ali, tu sou ladrão, vem pra cá e rouba, gente. Roubô da NASA. É que tá sem acento. Mano, quem escreveu? Eu, meu, meu. Pra que acento, velho? Roubô da NASA, manda novas imagens de Marte. Ai, meu Deus. Exatamente. Exatamente o caramba. Tocam cheiro de relatório isso da hora. Sou um da Perseverance, que está lá em Marte faz uns dois anos, mandou em Marte. Se vocês verem a imagem, é linda. É linda. Quando falam que Marte é o planeta vermelho, é vermelho. É tudo avermelhado, aquelas rochas assim. Parece a camisa do São Paulo. E aí, o que eles conseguiram constatar realmente é que existe pouquíssimo solo fértil. É muita coisa minério, mineral assim, rocha. Essas coisas, solo seco, meio deserto. É muito alegria. Árido. Árido, tudo. E essa Perseverance está perfurando 150 metros. Para ver se você acha alguma coisa de água, de vida, que já teve lá em Marte. Sabe qual é o grau lá de Marte, de temperatura? Então não existe marciano, então. Não, marciano não. Só outro tipo de deserto. Marciano. Chega a menos 125 graus em Marte. É, parece. Em alto verão, 22 no máximo. Os ETs que você... Toronto, Toronto, Canadá. Pode fazer uma pergunta para o Denis. Como o Denis é especialista, os ETs que você acredita que existem, eles ficam em algum planeta ou eles ficam voando por aí? Não, eles fazem missões. Mas eles estão de algum planeta? Tem, tem. Vem aí o dia mais esperado do ano para quem gosta de economizar muito. É o dia A, do Atacadão, que está chegando com ofertas A, ainda mais arrasadoras. É a garantia do seu carrinho cheio. Palavra do maior atacadista do Brasil. Uma oportunidade única para abastecer o seu negócio. Comprar para a sua casa com muita, mas muita economia. Fique atento às redes sociais do Atacadão para mais informações. Dia A, Atacadão. Certeza de economia? Aguarde. Aqui é Parcerão. Aqui é A, Atacadão. Lugar de comprar barato. Atacadão. Ah, o lugar de comprar barato. Muito obrigado. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo. Quem vai levar o álbum da Premier League completo com todas as figurinhas? Que é só colar, ficar quietinho. É a Ligia Pelosone. Boa. Ligia Pelosone, parabéns. Ganhou o álbum da Premier League completinho. Muito bom, muito bom. Da Panini, hein? Eu vou no jogo com vocês hoje. Bora. Eu vou torcer pro... Então pode, não pode. É torcida única. Então diz bora. Então diz bora. Ó, o Adaniele Mariano da Vila Prudente mandou a última mensagem do dia sobre... Pô, Tapoer. Agora os doentes que roubam as tampas aqui em casa vão ficar sem o que fazer se não tiver Tapoer. Só pior do que achar as tampas da Tapoer é achar os pés de meia das minhas filhas. É mesmo. Nossa, é uma confusão, né? É mesmo. Meia confusão. E a tampa do Tapoer também serve pra pegar a brasa da churrasqueira. Por isso que entorta a tampa. Entendi. Eu nunca tinha reparado que é uma confusão pra achar meia. É uma confusão. 8h30 agora. 8h30, 3 minutos. Bola de meia. Acabou, né, velho? Acabou, velho? Acabou. Fim de jogo. Quem não faz, toma.